Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo-Ministro, Sr. Deputado Paulo-Ministro trouxe a esta Casa aquilo que é um discurso estratégico em termos de narrativa do Governo Regional dos Açores. Perante o claro incumprimento dos seus compromissos, perante o claro incumprimento de todas as promessas que fizeram, a única estratégia que tem é encontrar um inimigo externo para justificar a sua incapacidade, para justificar o não cumprimento dos compromissos e, essencialmente, para minimizar o grande descontentamento que se sente nos Açores pela ação deste Governo. E vamos a factos objetivos, Sr. Deputado. Este mesmo Governo da República é aquele que há pouco tempo o Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bledeiro, considerava que era um Governo de bem e que tinha um excelente relacionamento com o Governo da República. Porquê é que de um momento para o outro mudaram de opinião? Precisamente por essa razão. E vamos aos factos. Este é o Governo da República que cumpre integralmente a Lei de Finanças Regionais. Este é o Governo da República que mais que duplicou os fundos comunitários para a região autónoma dos Açores, fazendo com que a região tenha neste momento fundos comunitários que é mais do dobro do que teria em termos de distribuição per capita por países. Este é o Governo da República que pela primeira vez financiou e compartilha as obrigações de serviço público em Terilhas. Este é o Governo da República que pela primeira vez atribuiu às regiões autónomas uma porcentagem das receitas de jogos sociais. Este é o Governo da República que efetivamente, para além dos 68 milhões de reforço do PRR, atribuiu mais de 50 milhões de euros para os investimentos diretos da região no âmbito do PRR. E não podemos é fazer algo que é tentativa que o Sr. Deputado está a fazer. É muito clara o relacionamento entre a República e as regiões autónomas. Está a definir o Estatuto Político Administrativo da região e os seus recursos estão definidos na Lei de Finanças Regionais. O que o Sr. Deputado tenta fazer desesperadamente é que a República pague duas vezes as mesmas competências e que pague duas vezes as mesmas questões. Porque, como foi sempre no passado, as regras são claras e objetivos. A região tem um conjunto de competências próprias da região, cujos recursos para agir isto são aqueles que estão definidos na Lei de Finanças Regionais. E matérias como os apoios no âmbito da agricultura, os apoios no âmbito do programa Regressar e outros, são competências exclusivas da região e para o mesmo executar, como sempre fez no passado, faz com os recursos próprios da região. Por incapacidade, por falta de vontade ou por não querer aplicar esses recursos nesses objetivos, é que procuram que a República pague duas vezes os mesmos recursos. Isto que o Sr. fez não é defender os Açores. Não é defender a região, fazer com que a região não exercesse as suas competências. E como também não é defender a região, referir que, por exemplo, em relação ao Furacão Lourense, em que o Governo da República está apenas a cumprir aquilo que o atual Presidente do Governo solicitou por escrito em termos de financiamento do Furacão Lourense. Portanto, não há nenhuma dívida em relação ao Furacão Lourense. Ao cumprimento, escrupulou-se, daquilo que foi uma solicitação por escrito do Sr. Presidente do Governo Regional. E para concluir, Sr. Presidente, defender os Açores faz-se todos os dias perante a República. Mas não se defende os Açores, minimizando a região, minimizando as nossas competências e, essencialmente, desvalorizando a nossa autonomia. Obrigada. 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 Obrigado.